A maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulão, detê-de coração. Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulão, detê-de coração. Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coiô.